Ah, quebrou tudo! Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Terraria 100% automático e episódio 45 hoje. Episódio passado a gente conseguiu fazer nossa farm dos pilares celestiais, demorou bastante tempo. Um episódio de quase uma hora, um filme, mas no final conseguiu fazer. E no episódio de hoje, pra todo mundo que tava pensando aí que seria a farm de Mulord, não será. Antes disso eu tenho que organizar uma parada dos nossos crafts aqui, ó. Porque tem muito item aqui, é uma bagunça isso aqui, eu não consigo craftar os itens que eu preciso. Porque basicamente agora eu vou ter que focar mais na decoração, né? Porque a gente já tá terminando quase de fazer tudo e eu quero decorar todas as nossas farms. Por exemplo, a farm da Queen Bee eu quero decorar. Eu quero decorar a da Geleia ali também, quero decorar tudo. Eu também acho que a nossa base aqui tá um pouco mais feia, tem que ajeitar toda essa montanha. Então por isso eu queria fazer, tipo, tudo junto, só dos crafts, pra gente poder craftar tudo de uma vez. Dito isso, eu já quebrei essa parte aqui embaixo, deixei separado aqui. Todos os itens que a gente vai precisar é muito item. E basicamente eu já tinha quase tudo. A única coisa que eu não tinha que eu tive que craftar foi o bule e a panela. O restante a gente compra, por exemplo, esse misturador que eu comprei. E teve uma outra coisa que eu comprei também que eu não lembro. Mas a maioria, algumas são compradas, outras dopadas. Por exemplo, estante dourada e pia dourada eu peguei dos piratas. Então foi bem mais tranquilo. E tá faltando fazer só uma coisa, que é dar um piguejo no nosso extrator. Pra isso eu vou aproveitar que a gente tinha uma farm de clorofita que a gente nunca mais foi nela. Eu fiz muitos episódios atrás. Vamos lá dar uma olhada em como que ela tá. Se eu não me engano deve tá cheio de clorofita lá, porque conforme vai passando o tempo a clorofita vai se espalhando. Então realmente deve ter muita clorofita. Deixa eu já botar minha terra prisma aqui. Pra me livrar dos perigos noturnos. E olha só como é que tá a nossa farm de clorofita. Tá tudo praticamente cheio de clorofita aqui. E eu vou dar uma rapelada nisso tudo aqui, rapaziada. Eu vou substituir pelos blocos de lama de novo. A única coisa que eu sugiro quando vocês forem dar uma limpa nessa farm aqui é quebrar tudo. Deixar pelo menos uns dois bloquinhos de clorofita assim no meio, separado. Pra eles espalharem mais rápido, né? Então vou limpar tudo isso aqui. E daqui a pouco eu volto. Pronto, rapaziada. Terminei de fazer a limpa lá na farm. Substituí os outros blocos por bloco de lama e deixei só um bloco de clorofita em cada. No caso deixei dois, né? A gente pegou 266 minérios de clorofita. Considerando que a gente nem precisou procurar. Tava sempre no mesmo lugar lá. Acho que é muito mais fácil. E agora a gente vai pegar a nossa fornalha. Tá aqui, a forja, né? Colocar desse lado aqui. Deixa eu arranjar um lugarzinho pra eu colocar, porque eu fiz a limpa em tudo. Vou colocar aqui no chão. Aí aqui a gente vai fazer barra de clorofita. Não sei quantas eu preciso. Vou fazer umas 25 só. Deve ser o suficiente. E agora eu tenho que ver aonde que eu misturo com essa paradinha aqui. Deixa eu descobrir aonde que é. Ó, rapaziada. O guide sempre ajudando aqui na bigorna. Dimitril. Com isso a gente consegue vir e fazer o extrator de clorofita. Esse aqui já funciona como o outro. Ainda consegue fazer aquelas barras de cogumelita. Então, parece que agora a gente já tem tudo que a gente tava precisando pra fazer o nosso sisteminha aqui. Vou só terminar de guardar essas paradas aqui. Já tinha até umas clorofitas aqui que eu nem tinha visto. Mas enfim, já terminei de guardar tudo. Separei esse espaço aqui. Pra que que serve esse espaço? Vou logo explicar que é mais fácil. Quando eu ativo a régua, eu consigo puxar do centro, ó. Oito blocos e seis. Tá vendo? Oito e seis. Esse aqui é o máximo que o player consegue alcançar. Considerando que você pode ter comprado aquele pão lá da... Que vem naquele... Aquele vendedor ambulante que fica lá. Que é o esqueleto. Que aparece nas cavernas. Se você comprar aquele pão, você consegue aumentar em um a tua distância. Então, esse sistema aqui é pra quem já tiver comido esse objeto. Esse pão. Então, tudo que tiver oito por seis aqui, você vai conseguir abrir. Então, por exemplo. Aqui esse baú, a pontinha dele tá oito por seis. Eu consigo clicar e abrir. Porém, embaixo, eu não consigo clicar. Porque já saiu do range do meu player. Então, eu só consigo só aqui. Considerando toda essa linha aqui, como esse range. Então, tudo que tiver nessa linha aqui de cima, eu consigo abrir. Na linha de baixo, não. E o mesmo funciona pra cá, ó. Subindo aqui, oito por seis pra cima. Tudo que tá aqui em cima, eu consigo abrir. Tudo que tá abaixo, eu não consigo abrir. No caso, seria aqui, né? Oito por sete. Eu consigo abrir. O que tá abaixo, eu não consigo abrir. Dito isso, a gente pode montar um mega sistema aqui, com todos os crafts, pra que a gente possa fazer os baús em volta. E a gente não precise ficar abrindo o baú, fechando o baú e procurando o item. Como que isso funcionaria? A gente iria usar o bug dos teleportes. Pra quem não conhece, eu já fiz esse bug diversas vezes aqui no canal. A gente vai puxar várias plataformas aqui. Considerando que aqui vai ser o meio. E aqui... Deixa eu ver. Aqui vai ser em cima. Deixa eu só lembrar se aqui em cima eu consigo alcançar alguma coisa. Se vocês estiverem na dúvida, é só vocês colocarem um baúzinho ali em cima, ó. Aqui embaixo eu consigo abrir o baú. Em cima eu não consigo abrir o baú. Então, esse aqui tá certo, nessa parte aqui. Então, a plataforma ficaria aqui em cima. Desse jeito. Então, esse é o limite de tudo que eu consigo alcançar. Vamos terminar de fechar essa parte aqui, porque eu quero que aqui em volta seja somente baú. Nessa parte aqui de volta. E na parte do centro vai ser somente os crafts. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Não precisa preencher o baú agora. Aqui a gente vai começar a encher de teleportes pra cima, ó. Tá vendo? Então, a gente vai precisar de muitos teleportes. Vamos colocar todos os teleportes pra cima, enchendo tudo. Até chegar lá em cima. Bora lá, rapaziada. Terminei de subir tudo aqui. No caso, aquela última fileira. Eu coloquei... Uma stand aqui, porque eu queria colocar mais baú em cima. Que eu acho que ficaria muito pouco baú se eu colocasse tudo. Eu vou começar colocando qualquer item aqui. Vamos colocar... Deixa eu ver aqui. Pode ser qualquer coisa que seja alta. Pode ser uma stand aqui, ó. Já que a stand ocupou muito espaço. Vamos colocar lá em cima. Aqui o nosso player ainda consegue alcançar ali. Agora a gente vai quebrar... Pode ser... Vamos quebrar o segundo aqui já. Quebrar dois, ó. Quebramos dois. Nesses dois aqui a gente vai começar a brincadeira. Primeiro, colocamos o teleporte aqui na direita. A gente vai lidar primeiro com essas bigornas aqui, ó. Colocamos a bigorna. Depois de colocar a bigorna, a gente vai quebrar sempre o segundo. Nunca quebra o primeiro, beleza? Coloca de novo o teleporte. Deixa eu ajeitar aqui no meu inventário, que é melhor. Ó, teleporte aqui posto. A gente vai colocar uma bancada de trabalho embaixo. E do lado a gente pode colocar uma cadeira aqui, ó. Só pra ficar tudo show. Eu acho que isso aqui... Não, acho que não vai quebrar não. Porque tá com um bloco embaixo, mas beleza. Agora, vamos colocar tudo que tiver dois de altura. Por exemplo, ó. Caldeirão tem dois de altura. Bola de cristal tem dois de altura. Esse negócio aqui também tem dois de altura. Que eu não sei o nome desse troço aqui. Deixa eu ver o nome pra vocês. Barrica. Esquisito. Dois de altura. Isso aqui tem dois de altura? Tem dois de altura também. Coloca. E isso aqui tem dois de altura também. Que é o misturador automático. Então, a primeira fileira fica dessa forma aqui, ó. Tudo com dois de altura. A estande lá em cima. Agora, quebra o segundo de novo. Quebramos tudo. Agora, tem poucas coisas que tem dois de altura. A maioria são três de altura, tá vendo? Se não me engano, acho que a Pia ainda tem dois de altura ainda. Deixa eu ver quem mais que tem dois de altura aqui. O Bully também tem dois de altura. Agora, a gente vai pensar... A gente vai usar mais os blocos com três de altura. Então, vamos quebrar mais uma fileira de teleporte. Aqui, vamos colocar na ponta, ó. Manipulador antigo. Uma gente vai ficar aqui no meio. Vamos colocar esse aqui. Esse extrator aqui de clorofita. Que mais? Vamos colocar essa mesa aqui. Esse lado aqui. E a serralheria desse lado aqui. Nessa parte aqui do centro, a gente pode colocar mais coisa também. Vamos colocar... Deixa eu ver aqui. Vamos colocar a oficina do inventor, pode ser? Colocamos aqui. Agora, no caso, a gente teria que quebrar isso aqui. Isso. Aí, coloca de novo aqui. Pronto. No caso, quando a gente ficar aqui no meio, a gente vai conseguir alcançar tudo. Inclusive, a estante. Vamos continuar aqui. Vamos quebrar o segundo aqui de baixo. Quebramos tudo. Aqui, a gente pode até colocar uma mesa, ó. Viu? Colocamos uma mesa aqui, ó. Coube certinha a mesa. A gente vai ficar aqui debaixo da mesa. E aqui, a gente alcança tudo. Continuando. Vamos botar o nosso bule desse lado aqui. Colocamos a nossa pia dourada desse lado aqui. Colocamos também. E vamos colocar o porquinho. Será que dá? Não dá. Tem que ter uma stand. Então, essa fornalha aqui lá também é pequena, né? Isso. Vamos tirar essa pia. Eu acho que vai quebrar se eu tirar. É melhor eu não tirar a pilha mais não. Deixa a pia ali. Vou deixar essa fornalha aqui. E a pia vai ficar ali agora pra sempre. A gente pode quebrar um desse lado aqui. Colocar... Esse negócio aqui. Desse lado aqui vai ter que deixar assim que eu acabei dando mole. Então, deixa dessa forma. Tá faltando só um, dois, três pra terminar tudo. Vamos quebrar aqui embaixo. Ó, tem que tomar cuidado que quebra esse aqui, esse aqui e esse aqui. Não pode quebrar, tá? Senão vai dar problema em tudo. Tem que quebrar aqui embaixo, ó. Quebrar mais um. E agora sim, ó. Bancada de trabalho pesada. Tome ele. Partel automático. Tome ele. E estação de... Impregnação. Tome ele também. Pronto. Basicamente, tá aí. Todos os negócios aqui que a gente precisa estão aqui. A gente pode até acrescentar mais algumas coisas. Vamos acrescentar aqui, então... Deixa eu ver. Botar essa... Nossa fogueira aqui, ó. A gente pode até tirar daqui. Vamos colocar lá também. Pra acrescentar. Essa pessoa fazer marshmallow. Tem que eu vou fazer aqui também. Vamos colocar nessa parte aqui. E acredito que já esteja tudo aqui, né? Acho que não precisa de mais nada. Precisa só dar água agora, né? Pra gente colocar água... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar toda essa parte aqui de baixo. Vou quebrar tudo aqui, ó. Ficou tudo na altura exata. Vamos subir dois blocos. Agora tem que ter muita calma nessa hora. Porque se quebrar... E cair tudo, aí ferrou. Vamos pegar aqui... Deixa eu ver um bloco legal aqui pra gente fazer. Que depois não pode mudar nunca mais. Inclusive, até a parede de fundo ali eu não vou poder mudar mais. Era pra eu ter mudado antes. Mas enfim. Vamos pegar essa placa de pedra aqui. É que a nossa base tá acendo com isso. Vou subir. Fazer o seguinte. Eu vou tirar... Quebrar essa tocha aqui. Subir aqui. Aí eu quebro... Coloco um aqui. Certo? Certo. Ah... Quebrou tudo. Pronto, rapaziada. Aqui estamos nós de novo. O que que eu fiz? Eu só... Troquei de lugar. A fogueira aqui. Com o bule. Aproveitar que eu tava... Refazendo tudo. É só vocês fazerem a mesma coisa. Só que trocar de lugar. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque se eu for fazer o marshmallow aqui. Eu consigo esticar... O... A vara aqui com o marshmallow. Pra queimar por aqui. Eu posso ficar aqui no meio. E tudo vai funcionar do mesmo jeito. Então... Só tô faltando alguma coisa pra eu colocar aqui também. Que eu não sei o que pode ser. Vamos ver se tem mais algum... Alguma outra parada que eu possa colocar ali. É rapaziada. Deixa desse jeito aqui mesmo. Com espaço. Não vai ter problema nenhum. Deixar um espacinho. Eu queria só... Quebrar essa parte aqui. Essa parte aqui de baixo. E agora a gente vai tentar fazer o que a gente tentou fazer da última vez. Antes de quebrar. Vamos jogar dessa vez só um bloco aqui. Não vamos dar mole. Um bloco aqui de cada lado. Subir aqui. E agora sim rapaziada. Tá dando certo. Vamos tirar essa plataforma toda aqui de baixo. Uh... Não quebrou. Ah... Ainda bem. Vamos só botar aqui os blocos. Trocar esses blocos aqui. Pra vocês forem fazer. Façam com esses blocos aqui normal. Pelo menos. Já que não deu problema. Então tá tranquilo. Vou trocar aqui. Botar bloco de parede. Bloco de pedra na verdade. Bloco de parede. Tô maluco. Vamos colocar os baús aqui. E agora a gente vai ter que jogar os líquidos aqui que a gente precisa. Como no Chester já tem alguns. Papal de água. Vou colocar aqui. E aí desse lado aqui fica todo mel. E aí do outro lado eu tento colocar o Shimmer. Eu não vou colocar o Shimmer agora. Sinceramente. Se eu colocar o Shimmer agora vai acabar quebrando tudo aqui. Vamos terminar de matar um Lorde pra gente colocar o Shimmer. E agora sim. A gente aqui no meio consegue pegar todos os Crafts que a gente quiser. Considerando tudo que tem aqui no meio. E agora a gente só tem que só dar uma ajeitada no nosso baú. Pegar todo o nosso baú e colocar as partes importantes aqui. Somente as importantes. No caso por exemplo. Bandeira. Eu vou deixar essas paradas aqui. Essas tralhas. Esse lixo aqui. Esse negócio de minério aqui. Realmente é importante colocar nos baús lá depois. Essa parte de madeira aqui. Esses blocos eu acho que eu já não vou colocar. Eu vou fazer um outro negócio desse só pra... Esses blocos de decoração. Que são por exemplo esse bloco de islâmica que eu tenho aqui. De mel. Então vamos... Vou só dar uma organizada aqui nos baús. E daqui a pouco eu retorno. Rapaziada. Aconteceu uma tragédia aqui. Na verdade eu sabia que ia acontecer essa tragédia. Eu esqueci de colocar o moedor de carne. Era bem naquele espacinho que tava faltando. Lembra? E aí eu tentei colocar ali. E eu sabia que ia cair tudo. E acabou caindo tudo. Então vou ter que refazer tudo de novo. Então eu vou aproveitar. Vou só tirar esse daqui. Eu já tava vendo os outros. Só que... Eu vou ter que tirar tudo, né? Então vamos só retirar aqui e fazer tudo de novo. Só que agora é daquela vez. Quando eu for colocar o bloco ali. Eu volto pra colocar com vocês. Pronto rapaziada. Ajeitei. Onde que eu sei que tava faltando é esse moedor de carne. Que ele tá lá na wiki. Como um dos principais do craft lá, né? E agora a gente só tem que quebrar tudo aqui embaixo. E ainda bem que deu tudo certo. Agora a gente vai primeiro botar os blocos. Se tudo der certo, não vai dar problema. Vamos ver. E não deu problema. E não deu problema também. Agora a gente vai colocar os baús de novo. Caso que eu possa dar uma arrumadinha aqui, né? Tá faltando mel e shimmer. Então eu vou botar baú aqui, baú aqui. Baú aqui, baú aqui. Baú aqui, baú aqui. E aqui no meio o espaço pra dividir entre mel e shimmer. É como tava antes, né? Vamos abrir o chester aqui. Água, água. Cheio de água. Lava desse outro lado aqui. Lava, lava. Mel desse lado. Tá posto. E agora vai faltar mesmo só o shimmer desse lado aqui, né? Por enquanto vamos deixar assim. Agora sim a gente tá com todos os crafts aqui. E eu já tava preparando aqui pra fazer o dos outros, né? Eu não tenho todos aqui. Ainda tô caçando os itens. Mas aparentemente eu já tenho grande parte aqui. Eu vou dar uma corrida aqui em quais itens estão faltando. Provavelmente alguns tem que comprar com esses bichos aqui. Com os NPC. Ó, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui por exemplo. Câmara do apodrecimento. Eu acho que ele compra com o NPC pra fazer. Então, ó. Misturador automático a gente já comprou. Cadeira steampunk também tem que comprar. Eu vou dar uma olhada aqui em quais as NPCs tem que comprar. Vou juntar tudo aqui. Pra gente já fazer o nosso segundo sistema ali embaixo. E eu vou aproveitar. E vou fazer o seguinte, ó. Uma coisa muito ruim desse jogo. É que pra você poder fazer o craft. Você tem que abrir o baú. Por exemplo. Aqui eu não consigo nenhum craft aí do lado. Quando eu abro o baú. Que ele libera. Toda essa penca de craft aqui. Eu acho que só por estar perto do baú. Já deveria abrir. Mas não é assim que funciona no jogo. Então, por isso. Aqui embaixo. Eu vou. Fazer um outro sistema aqui. Que já consiga reutilizar esses baús daqui de cima. Porque aí eu consigo colocar os itens. Por exemplo. Que forem úteis pra cima e pra baixo. Eu consigo colocar nos dois aqui. E a gente já consegue reutilizar os dois. Ou então eu posso até. Jogar aqui pra direita, né. Eu acho que eu vou jogar pra direita e fazer pra cá. Eu acho que aqui dá pra fazer tranquilo. Então vai ser pra esse lado aqui. O restante dos crafts. Então. Simbora. Vamos fazer logo isso aqui. Vou separar os crafts. E já retorno. Rapaziada. Eu tava procurando os blocos que estavam faltando aqui. E aparentemente eu fiz um pequeno problema aqui. A gente precisa dessa câmara do apodrecimento. Porém. Um vem no mapa Crimson. E o outro vem no mapa da corrupção. Pra você poder trocar. Por exemplo. Esse aqui é só do mapa da corrupção. A gente precisa do Crimson. Pra tocar do Crimson. A gente tem que ter esse item aqui. Com a alma da noite. E misturar no... No bioma de cemitério. Aí qual é o problema? Esse craft aqui não vai transformar no bioma de cemitério. Porque tá muito próximo da vila. Aparentemente. E eu acho que tem muito girassol aqui também. Então. Na verdade eu acho que é por causa do girassol. Então eu tô pensando em descer. Todo o sistema que eu já fiz cinco vezes aqui. Descer pra cá. Aí eu jogo ele um pouquinho pra cá. Desço ele. E eu já replico o outro aqui do lado. Ele vai ter todo o espaço do mundo aqui pra gente. E eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Então. Vou não estalar de dedos aqui. Eu vou mudar tudo. Bora. Rapaziada. Depois de um tempo. Eu quase quebrei isso aqui umas cinco vezes. Quase não né. Quebrou cinco vezes. Eu tive que refazer várias vezes. Até de saco cheio de ficar refazendo esse sistema aqui. Mas enfim. Funcionou agora. Botei o cemitério aqui embaixo. E agora sim tá pegando todos os tipos de craft. Com exceção do altar demoníaco né. Esse aqui eu não quis incluir. Tinha espaço pra incluir. Eu podia ir lá. Em algum lugar do meu mapa aqui que tem. Por exemplo aqui na corrupção. Mas eu tenho que teleportar lá. Pra mim não ia fazer sentido. Minha base é aqui. Não é lá. Então. Eu achei melhor não fazer esse sistema todo. Mas saibam que. E se vocês quiserem fazer. É só deixar o altar demoníaco aqui em cima. E ir replicando tudo. Aí provavelmente um desses baús aqui. Eles vão sair daí. E entrar em outro. Vão sair daí. E vai entrar em outra parada aqui de craft. Então agora tá feito. Eu tava vendo na wiki aqui o que a gente precisava. A gente vai precisar de pegar. A alma da. Aqui da noite. Eu acho que são 10 só. Mas eu vou pegar 20 pra ter certeza. Só pra não fazer duas voltas. Agora a gente vai empacar aí. Cadê? Aqui ó. Máquina de clonagem de carne. Pronto. Conseguimos fazer. Agora eu só vou ver só o que falta pra eu ter o resto. Então já volto rapidex. Rapaziada. Acredite se quiser. Eu tenho 300 horas quase com esse boneco aqui. E ainda não tinha achado uma máquina de gelo. Tive que criar um outro mundo. Pra vir aqui pegar uma máquina de gelo. Impressionante. Ué. Onde é que eu tô? Esse aqui é o nosso servidor do canal. Focado somente na classe Engenheiro do Terraria. Aqui você vai encontrar diversos tipos de farm maluca. Desde as mais simples. Até as mais avançadas. E muitas frações sem sentido aparente também. Se você gosta de automações. Então este é o Discord certo para você. Agora. Se você está procurando um lugar para jogar Terraria em grupo. Se divertir com outras pessoas. E você ainda não conhece o Terraria Brasil. Então conheça. Lá você vai ter mais de 41 mil pessoas no mesmo servidor. Uma coisa que eu sempre acho incrível. É que sempre vai ter alguém no Macau lá pra jogar contigo. E agora. Vamos pro vídeo. Pronto rapaziada. Já coloquei os teleportes. E lá vamos nós. Pra parte 2. Pelo que eu tava vendo aqui. Todos os... Os blocos aqui tem 3 de altura. Então já quebrei os 3 teleportes aqui de cima. Já tinha quebrado os 2. Quebrei o terceiro agora. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Primeiro o osso. Depois pode ser esse negócio aqui. É só vocês colocando de forma que consiga encaixar tudo. Então ó. Colocou aqui também. E... Essa outra fornalha aqui. Parece que essa aqui vai ser mais tranquila. Porque... São menos coisas. Vamos quebrar essa parte aqui. E quebra mais um. Porque são todos 3 de altura, né? Então a cadeira steampunk. Esse troço aqui que eu não sei o que é. Vamos olhar pra descimento aqui também. Moinho. Acho que até acabou já. Olha só como é que é fácil. E mais um aqui. Eu posso até colocar outras coisas. Deixa eu ver na wiki se tem mais alguma coisa aqui pra colocar. Mas eu acredito que eu já coloquei todos os crafts aqui. Vou só dar uma olhada rapidinho. É rapaziada. De acordo com a wiki já foram todos. Então eu só vou terminar de quebrar tudo aqui até chegar ao chão. Aqui a gente coloca os baú que a gente tem que colocar normal. Tem que colocar um aqui e o outro aqui na ponta, né? Tapa isso aqui. Do mesmo jeito que eu fiz na outra. Tapa isso aqui também. Como provavelmente talvez tenha algum craft aqui de líquido também. Então vamos colocar o líquido aqui. Já tem a água desse lado aqui, né? Tá muito difícil de ver porque tá... Na verdade eu acabei quebrando, né? Vamos botar a água aqui de novo. Cadê? Água. Colocando a água aqui. Pronto. Botamos a água. Então aqui não precisa colocar a água de novo. Lava. Coloca a lava desse lado aqui. Antes eu tenho só aqui pegar a minha esponja e limpar toda essa água. Pronto. Limpei toda a água. Vamos botar a nossa lava aqui. Desse lado. Pronto. E o mel vou colocar desse lado aqui também. Pra simbolizar como se fosse espelhado, tá vendo? Aí se eu quiser subir mais alguma coisa, por exemplo, se eu quiser subir e colocar mais bloco, posso simplesmente pegar a minha plataforma aqui e terminar de preencher pra cá, ó. Aí se eu quiser eu coloco mais alguma coisa caso eu precise. Mas eu acredito que eu não precise não. E aqui embaixo falta só pra encher com shimmer ambos os lados. E aparentemente já tá tudo certo aqui, rapaziada. Essa aqui é o sistema de craft. A gente só precisa ficar nesse quadradinho que eu botei aqui no meio. Nesse aqui não vai dar pra ver, mas é bem aqui no meio. Quando a gente fica no meio a gente consegue pegar todos os baús. Tanto da esquerda quanto da direita. E eu coloquei esses baús aqui iguais. Porque se eu quiser fazer algum craft que precise dos dois, eu consigo colocar aqui. E aí quando eu quiser é só ir pro outro lado aqui e abrir e trocar. E agora vamos só terminar aqui de colocar o cemitério aqui embaixo. Porque eu quero preencher logo tudo. Pra ficar só com a estética maneira. Vamos terminar de colocar tudo aqui do cemitério. Acredito que nem eu tenha tanta lápide. Ah, tenho sim. Já morri muitas vezes já. Vamos colocar aqui as lápides. Ó, deu praticamente certinho ali, ó, viu? E fechar essa parte. Fechar essa parte aqui também. E pronto, rapaziada. Esse aqui é o nosso sistema. Vou só fazer uma decoraçãozinha rapidamente rápido e já volto. Rapaziada, terminei de dar uma ajeitadinha aqui. Acabou que começou a Blood Moon e eu não consegui decorar quase nada. E eu sem querer quebrei essa parte aqui. Eu fui botar o baú aqui do lado e acabou desdemolindo tudo. E eu tive que levantar tudo de novo. Então por isso que tá tudo fora de ordem. E eu percebi também que tava faltando uma dessas paradinhas de eu ter posto antes. E a sorte que eu percebi agora. Então ao invés de colocar aqui em cima, eu desci aqui. Coloquei dois embaixo. Coloquei outro baú aqui também. Caso a gente precise. E eu reduzi esse bioma de cemitério também. Tava muito longo o range dele. Não havia necessidade de ficar isso tudo. E agora com isso, quando eu fico aqui em cima, já não pega mais o bioma de cemitério. Se eu descer aqui, pega já? Aqui ainda não pega. Porém quando eu vou pro meio, ele pega. Então aqui pra mim já tá o suficiente. Galera, acabei descobrindo um pequeno problema aqui. Essas estantes de livro, elas não tão no range. Pra poder funcionar aqui. Aparentemente tinha que ter sete, né? No caso ali tá com oito aí o finalzinho. Era pra funcionar, devia tá aqui embaixo. Porém, não teria mais espaço aqui de qualquer forma. E mesmo assim, eu tava vendo os crafts aqui da estante. São só alguns livros mágicos que se fazem. E não são livros que a gente iria utilizar normalmente, por exemplo. Essas chamas amaldiçoadas aqui. Se eu tiver aqui em cima da nossa mesa de ginastia, ela funciona. Se eu descer, já para de funcionar. Então eu acho que não seria um problema em si. Tá aparecendo aqui, sumiu. Então eu vou deixar aqui em cima mesmo. E eu coloquei o outro do lado aqui só pra combinar. E esse aqui é o final do nosso sistema. E eu vou tá encerrando o episódio por aqui, rapaziada. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreva no canal. Esse sistema aqui, ele ajuda bastante a gente. Porque você não precisa ficar mais indo pra lá e indo pra cá com o craft. É só você ficar parado aqui no meio e já resolve tudo. O único problema, como eu falei, é que a gente tem que ficar abrindo o baú pra poder fazer os crafts, né? Não pode só ficar parado. E o jogo não considera que tem nada no baú. Tem que abrir. Esse é o único problema. Porém, já ajuda bastante qualquer pessoa que quiser zerar o jogo aí e fazer todos os itens. E é isso aí, rapaziada. Forte abraço aí e falou. Não esquece o like. E aí Tchau, tchau.